Colossenses capítulo 1, versículo 13, eu vou abordar um tema aqui hoje muito importante, irmãos, aquela mensagem que eu preguei na quarta-feira passada, ovo da serpente, está reverberando, gente, o que eu estou recebendo de e-mail, contatos de pessoas que estão assistindo, pastores, filhos com problema com os pais, está reverberando, se você não assistiu a mensagem, assista essa semana, ovo de serpente, acho que é isso mesmo, ovo de serpente, por favor, compartilhe e mande para mais pessoas, está sendo uma bênção, Colossenses 1, 13, diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. Senhor, fale conosco, esconda-me atrás de ti, peço que o teu sangue esteja nesse lugar, peço que essa palavra possa alcançar vidas que estão aprisionadas e ela possa trazer luz em muitos pontos de trevas na vida de algumas pessoas, seja a treva da emoção, a treva do entendimento, a treva na vida, cubra-me com teu sangue e põe teus anjos em todos os lugares para que essa mensagem tenha livre acesso ao entendimento de cada um, amém. Bom, eu vou falar sobre castas de demônios, o termo casta foi mencionado por Jesus, a palavra é tipos de demônios e esse termo foi falado por Jesus quando seus discípulos não conseguiram libertar um menino com um aparente ataque epilético, então eles se queixaram com Jesus, ó, mestre, levamos para os seus discípulos e os seus discípulos não puderam fazer nada, aí Jesus nos dá aqui dois pontos, por que que as pessoas não conseguem realizar um trabalho de libertação? Primeiro motivo, falta de fé, Jesus diz, por causa da falta de fé, segundo motivo, falta de vida consagrada, de fato no reino da libertação é importante que a pessoa tenha uma vida limpa para lidar com isso, ela pode até conseguir expulsar um demônio sem ela estar com a vida limpa, mas aquele demônio vai voltar contra ela e encontrar repouso. a falta de fé é muito clara no processo de libertação, Jesus olha assim, raça de víboras, há quanto tempo eu terei que estar com vocês, homens de pequena fé, e eles perguntam, por que não conseguimos expulsar esse demônio? Primeiro Jesus diz, por causa da falta de fé, e também há tipos de demônios ou castas de demônios que só saem com jejuração, Jesus não está dizendo que esse tipo de demônio ali só sairia com jejum e oração, aqueles especificamente, ele está dizendo que há tipo de demônio, poderia ser aquele, e também há situações que o homem, o libertador ou a mulher precisa ter fé, mas é fato que nós não sabemos ao certo, mas são milhares e milhares de anjos caídos, a Bíblia fala de terça parte, e eu considero coerente a existência de bilhões de demônios, eu estou falando de bilhões, ou seja, anjos caídos, mas deixa eu dar um dado aqui muito importante a guisa de introdução, por mais que a gente use o termo demônio, nem sempre quando você fala demônio, você está falando especificamente de um anjo caído, eu sei que parece estranho, mas anjo caído é uma coisa, demônio é outra coisa. a maioria das pessoas pensam que esses demônios que incorporam nas pessoas ou até em animais são os anjos caídos, nem sempre, o termo demônio é vulgo, vergume, seta, é como algo sem forma, uma fumaça, é um ser descarnado, não é desencarnado, significa um ser desprovido de carne, se algum dia ele teve, nós não sabemos, a Bíblia não fala ao certo a origem desses seres, que tipo de seres são esses? esses que trabalham para os anjos caídos, os anjos caídos, eles são seres que possuem corpos, eles têm formas e corpos, e a forma e o corpo de um anjo caído é o mesmo de um anjo do céu, a diferença é que um tem luz e o outro não tem luz, o dos anjos caídos foi lhes tirado a luz, se esses seres incorporam, no caso os anjos caídos, a Bíblia não menciona, uma vez eu fui expulsar ali o bicho, eu sou Lúcifer, não era Lúcifer, mas há um, um demônio no sincretismo, chamado Lúcifer, um obalaô, um orixá, digamos assim, que leva o nome do seu patrão, mas não é necessariamente o Lúcio, Lúcio Ofer, os demônios, eles são seres descarnados, são seres sem corpos, que precisam do seu, para poderem ter atividade e legalidade no mundo físico, como nós vemos, eles entraram no gadareno, eram ali em torno de seis mil demônios, o porquê sabemos que eram seis mil, por causa do próprio termo legião, legião é um termo romano, quando você juntava seis mil soldados romanos, então ali se dizia uma legião de soldados, o líder daquela legião era um legionário, o frequentante também era um legionário, só se reunia uma legião quando eram seis mil soldados, então toda vez que você vê termos na Bíblia como legião, pode ter certeza que é pelo menos no mínimo seis mil demônios. Jesus chamou os demônios de espíritos, seres descarnados, nunca chamou esses demônios de anjos caídos, o que eu estou dizendo aos irmãos é que nós não temos fundamentação bíblica para dizer que os espíritos que entram nas pessoas são os mesmos anjos, a terça parte que caíram do céu, porque nós, e eu digo nós ou todos os outros teólogos que se especializaram no tema, não costumam falar isso, porque os anjos possuem corpos celestes, e nós ainda não temos base bíblica para dizer que um corpo entra no outro corpo, ah, mas o Espírito Santo entra nas pessoas, todo mundo sabe porque ele não tem um corpo, então até que prove ao contrário quem são os demônios? os vultos, os vergumes, vamos falar um pouco sobre isso hoje, agora imagine o seguinte, existem os anjos caídos e existem os servos dos anjos caídos, existe Satanás e existem os servos de Satanás, os servos de Satanás são os anjos caídos, e os servos dos anjos caídos são os chamados vulgos, vergumes, setas, e nós chamamos eles de demônios, o primeiro termo usado na Bíblia para entendermos um pouco a hierarquia das trevas, a palavra grega é archas, e a palavra significa príncipes ou principados, a segunda palavra que nós encontramos é exousias, que significa potestades ou autoridade, a terceira palavra que nós encontramos é cosotaros, que quer dizer dominadores, a próxima palavra que nós encontramos também é pneumacas, agora são os seres incorporadores, as hostes ou pneumáticas, entendeu? é os seres que incorporam, todos esses seres são liderados por Satanás, aquele que era Heileu, acostumamos a chamá-lo de Lúcifer, como está em Efésios 2, versículo 2, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando no mundo. Observe, meus queridos, que literalmente tudo nesse mundo é horrível, é tenebroso, é liderado, é governado por Satanás e seus anjos, que agora são poderes, potestades do ar, de acordo quando lemos aqui nas escrituras, são seres que governam o mundo e eles têm autoridade dada a eles por causa do pecado original. Vamos classificar como que a Bíblia chama essas exousias ou hostes, que também levam o nome de demônios, vultos, vergumes, setas e algum texto na Bíblia nós encontramos que eles têm até horas, setas que voam de dia, setas que voam na escuridão, setas que assolam de noite, mortandade, etc. Como que a Bíblia chama esses seres? Vamos classificá-los pelo nome que a Bíblia dá. Eu sei que no sincretismo usam-se vários nomes, você nunca ouviu sair da minha boca aqui, porque são nomes que o próprio sincretismo dão a eles, mas os nomes mais comuns que dão a eles não estão na Bíblia, então eu prefiro citar os nomes que estão na Bíblia, mas na circrentia e etc., na pangelância, você tem chu caveira, preto velho, sete facada, enxuda, encruzilhada, corintianismo, você tem, o que mais? Tem um punhado de bichos aí, não é? Esses nomes são dados para familiarização da religião. Por que eu não gosto de usar esses nomes? Porque eles foram dados para que essas exousias, essas hostes, fossem familiares a quem fala. Tanto que não estão na Bíblia. Como que a Bíblia chama esses seres? Em Mateus 9, 32 e em diante, nós começamos com o nome. Por exemplo, você encontra ali, espírito mudo e surdo. Você também encontra espírito de enfermidade. Nós também encontramos espíritos enganadores. Espíritos de escravidão, espíritos de medo, espíritos de angústia, espíritos de crime, Ezequiel 7, 23. Espíritos de perversidade, Isaías 19, 14. Espírito de adivinhação, 1 Samuel 28, 7 ao 8, Atos 16. Espírito de mentira, espírito de prostituição. Veja que a Bíblia, em nenhum momento, ela atribui nome a uma hoste. O secretismo, seja o baixo, o médio ou o alto espiritismo, põe nomes. O alto espiritismo diz que esses seres do baixo espiritismo são seres não evoluídos. Então, não são maus. O alto espiritismo, da mesa branca, da psicografia e etc., Eles dizem que esses seres do sincretismo... Por exemplo, em Salvador, eu já fui lá tantas vezes, tantos anos, E no mês de fevereiro tem uma cultura lá de lavar as escadas. E quem lava as escadas em Salvador, as escadas das igrejas católicas, são as mães. Eu não acho que... Hoje em dia é complicado você falar, você leva um processo terrível. Você expulsar demônio hoje, você está sendo processado, você está indo contra uma religião. Nós já temos cantores gospel cantando em terreiro. Sim, senhor. Infelizmente, infelizmente, na própria igreja desse cantor ele levou um pai de santo. Pai de santo sou eu, gente. Eu sou pai de santo. Você é mãe de santo. Você é pai de santo. Eles são pai de porco. Esses seres não são santos. São demônios. São seres que incorporam e vêm para matar, destruir, para acabar com a vida das pessoas. Se macumba fosse boa, não se chamaria macumba. E sim, boa cumba. Então, macumba é macumba. Se macumba fosse bom, não tinha que fazer escondido de noite quando as pessoas estão dormindo nas esquinas com o nome das pessoas, dizendo que morra tal dia, que perca o marido e etc. Isso não pode ser uma religião. O que me assusta nesse Brasil é isso. Aborto é liberado. Você pode liberar o aborto. E pode também matar animais para sacrifício religioso. Como nós vimos esses dias no STF. Liberou geral para matar qualquer animal em sacrifício religioso. É uma incoerência. É uma incoerência. Como que isso pode ser bom se você corta a cabeça do Michel? Recentemente, você viu lá, num ritual de magia negra, a irmã comeu, praticamente comeu o irmãozinho de cinco anos de idade. Essa semana nos jornais. Praticamente comeu ele inteiro. Cinco anos de idade. Num rito de magia negra. Como que um negócio desse pode ser chamado de religião ou de coisa boa, gente? E como que alguém pode me ver pregar isso e falar que eu estou desrespeitando uma religião? Eu estou sendo intolerante. Se eu estou sendo intolerante, é claro que eu estou sendo intolerante. Você tem alguma dúvida que eu estou sendo intolerante aqui? Todos nós devemos ter. Isso, obviamente, bruxaria, feitiçaria, magia negra, rituais de voodooismo, sacrifícios de crianças. Quem não conhece a história de Leonardo? Leonardo, aquele que matou a atriz? Leonardo? Guilherme de Padua. De Guilherme de Padua e a sua esposa que num rito de magia negra assassinou uma atriz da Globo no meio de uma novela que se chamava de Corpo e Alma, de Glória Pérez. Uma novela que tinha toda uma proposta espírita. E no meio da novela, Guilherme de Padua e a sua esposa, Ana Paula, com golpes de tesoura, sacrificam em rituais de magia negra uma atriz principal da novela, que fazia par romântico com ele na novela. Essas coisas estão aí, gente. Isso existe. Esse fulano aí, o João de Deus que foi preso, em que a maioria dos atores e atrizes da Rede Globo ia todo mês lá em Abadiânia, que é do lado de Goiânia, todo mundo sabe disso. Você vê que ninguém falou nada. Por quê? Ele era o guru dos famosos. Isso está aí. Isso é chamar de baixo espiritismo. Jesus chama esses seres de espíritos da maldade. Oxes. Hoje, literalmente, nós vamos bater de frente com os seres que incorporam. Até então, falamos dos chefões. Aqueles que mandam. Hoje, nós vamos falar com os ralé. As que recebem o nome aí de Pombagira. Você sabia que hoste tem cheiro? Eu, quando eu chego perto de pessoa, não sei se o pastor Cliff e os irmãos que têm essa experiência, eu sei o demônio que está ali pelo cheiro. Se eu chegar perto de uma pessoa, com a chamada Pombagira, o nome que eles dão, que é o espírito de prostituição, eu sinto o cheiro daquele perfume vagabundo. Aquele perfume, sabe? Aquele cheiro de... de perfume barato. Aquelas colônias... Cheiro de cabaré. É isso aí. Entendeu? Gente, eu cheiro... Por exemplo, quando eu vou orar e tem um espírito ali, uma hoja que é de morte, eu sinto o cheiro daquela rosinha amarela que põe em caixão. Você acredita, gente? Eu sinto o cheiro de terra de cemitério. Então, eu já sei que o espírito ali é de morte. Há três semanas ou duas, não sei, quando fomos orar para uma irmã aqui na igreja, a hora que eu entrei no quarto, eu senti o cheiro de terra de cemitério e da rosinha amarela. Eu falei, então o espírito aqui é de morte. É para matar. Então, a gente vai sabendo, por exemplo, quando você vai orar para um espírito de morte, você sente o cheiro de sangue. Aquele sangue. Aquele sangue. Você sabe quando você está na rodovia e tem um acidente terrível, e alguém morreu, sabe aquele sangue queimado? Eu sinto o cheiro quando eu vou orar para as pessoas. E é terrível isso. E esses são, aqui na Bíblia, apenas alguns nomes dados aos azostes, aos seres que incorporam. Quando eu vou expulsar alguns demônios, são esses nomes que eu uso. Hoje eu quero, de coração, gastar um tempo em algum processo de libertação aqui. Jesus e os apóstolos usavam isso. Esses nomes. Era isso e esses termos que eram usados. E nós também temos os demônios que operam em formas de setas. São aqueles que são atirados para entrar na sua cabeça de acordo com o Salmo 91. Sabe aquele pensamento que passa na sua mente assim, não é seu, você não costuma pensar isso, mas de repente vê um pensamento estranho na sua cabeça? Isso é uma seta. E o que nós, como crentes, devemos fazer? Devemos repreender essa seta antes que ela desça para o coração e seja acolhida. As castas de hostes, de demônios, muitas vezes acontecem na vida diária da igreja, crentes se depararem com algum tipo de demônios e não conseguir expulsá-los. Meus irmãos, é muito humilhante você expulsar um demônio e não conseguir. Para falar a verdade, isso só aconteceu comigo uma vez. Se eu for expulsar um demônio e ele não sair, não é demônio. E não é porque eu sou bom, não. É porque eu tenho fé. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei da autoridade que me foi dada e não abro mão da minha autoridade. Mas eu já vi pastor levar a tapa na orelha. Eu já vi pastor desmaiar, só cair desmaiado, com o soco que leva do demônio. Também tem gente que vem e brinca que não é demônio. Uma vez pregando em três barras aqui, ou quatro barras? Três barras para Santa Catarina, quatro barras. Quatro barras. Só muda a barra, né? Fui pregar em quatro barras, numa igreja quadrangular. O camarada, acho que ele combinou com a esposa dele, que a esposa dele estava indo na igreja e ele não gostava, que ele ia fingir que estava endemoniado. O problema é que ele encontrou lá um pastor que na época não era muito convertido. Deus estava convertendo ele ainda. E o cara começou a xingar a esposa. Sua vadia. Você está fazendo isso e isso com o pastor. E ele jogava cadeira, casa de plástico, jogava na parede e quebrava. E eu ali olhando. Então você é demônio, né? Beleza. Chamei o Juliano, meu cunhado, falei assim, ó, prepara todos os diáconos e faz um círculo em volta dele. Ombro a ombro, para ninguém ver o que tem dentro do círculo. Tá bom. Aí o Juliano veio, chegou os diáconos, foi coladinho assim, e eu pulei no meio da roda. Olha que eu pulei na roda, o povo de fora só ouviu o grito. Ai! Pum! Tá! Pá! Pá! Sai da mão da igreja! Pá! Era cada tapa na orelha, dei na boca do estômago, dei na orelha, dei uns cinco supapos nele. E os obreiros, irmão, não abre não. E o povo tentava olhar assim, e eu pá! Pá! Demônio, né? Ai! Pá! E ele gritava, pá! Vamos lá, igreja, o bicho está bravo. Olha aí! Pá! E o povo, aleluia! E o cara levando uma coça. Quando terminou, falou, amém, tá mais calmo? Ele olhou para a esposa, pastor, me bateu. A esposa falou assim, que absurdo. Além de você fazer um negócio desse, ninguém inventa uma mentira, falando que o pastor te bateu. O cara foi embora. No outro dia, eu falei, meu Deus, esse cara é bandido. O cara vai vir, vai me matar. Cheguei no culto, o cara estava dentro do carro. Eu fui lá na porta do carro, olhei para ele, e ele olhou para mim e falou assim, você sabe que você me bateu. Imagina! Eu estava te ungindo. Isso é unção? Eu falei, você quer mais unção hoje? Ele falou, não, já estou muito ungido. Bom, nunca mais eu fiz isso, a gente vai se convertendo, amadurecendo, mas tem hora que dá vontade. o cara batendo no povo, fingindo que estava demoniado. Um dia, eu estava num culto, e um camarada entrou, fingindo que estava surdo. Ele tinha combinado com os colegas, que ele ia provar para a cidade, que cura não existe. Então, ele ia fingir que estava surdo. dele, eu falei, então você é surdo. Então, você é surdo. Então, eu vou dizer para você, você não é surdo, mas a partir de hoje vai ficar. E o cara ficou surdo na hora. Ele ficou surdo por uma semana, eu tive que orar para o espírito surdo sair dele. Você não é surdo, mas a partir de hoje você vai ficar surdo. Rir? Você não estava rindo? Rir? Qual que é a graça? Aí o cara chega, querendo brincar com as coisas de Deus. A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, vai agindo com mais amor. Então, por isso é que eu te aconselho, cuidado com o seu ser. Gente, a experiência, a maturidade, a maneira que você olha para a pessoa, os anos de ministério, vai fazendo você ter experiência, ou discernimento, que tipo de situação cada pessoa tem. em Mateus 17, verso 19 e 20, nós vimos isso, já foi mencionado, então os discípulos, chegou a Jesus em particular e perguntou, por qual motivo não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus respondeu, por causa da sua pequena fé. Você vê que para lidar com os demônios, tem que ter fé. Tem pastor, líderes, ou seja lá quem for, que não crê que ele pode ser um demônio. Jesus está dizendo, literalmente, que muitos não têm usado a autoridade, é aquele filho que sabe que um dos pais não tem autoridade. Então eu espero o outro que tem autoridade de sair, para deitar e rolar com aquele pai que não tem autoridade. Ah, mas ele só faz isso com você. Ah, comigo ele não faz isso. Porque o pai não passou confiança que ele tem autoridade. E no verso 21, além de ser a pequena fé, Jesus disse, contudo, a casta, a espécie de demônios, que se espelem por meio do jejum e oração. Meus irmãos, jejum e oração ainda fazem a diferença. Eu vou te dizer uma coisa, espere terminar os 21 dias e depois nós conversamos. Jejum e oração. Tem situações na nossa vida que não destrava só orando, não destrava só vir na igreja, destrava em ato de guerra. E jejum e oração é ato de guerra. Quando você entra no jejum e oração, as muralhas caem. Agora, os demônios, as hostes, entram nas pessoas. Essa é a parte mais triste. Os demônios entram nas pessoas. E eu posso te afirmar que tem demônios mais fortes que os outros e demônios mais fracos que os outros. E digo alguns porque há demônios que escravizam a vida da pessoa, mas não se incorporam nela. Demônio que fica na vida financeira, demônio que fica na família, um demônio de prostituição, e você põe a mão, a pessoa não incorpora. Pior demônio é aquele que fica na vida, na área da vida da pessoa, mas não está no corpo dela. E quando está no corpo, você ora, o bicho vai ficando pressionado, 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 com aquela unção, grita, manifesta. Mas quando ele não manifesta, é muito difícil lidar com certas situações. Muito difícil. E para qual motivo ou para qual motivos ou por que esses demônios entram nos corpos. Vamos ver aqui pelo menos duas razões por que os demônios entram, as hostes, nos corpos das pessoas. Primeiro, pela legalidade que eles precisam ter nesse mundo físico. Um demônio precisa ter alguma coisa que o ligue aqui na Terra para ele ficar aqui no mundo, nessa atmosfera, nessa dimensão. Então, quando ele está dentro de um corpo físico, ele tem legalidade no plano material, no plano físico. Em segundo lugar, para poder cumprir com perfeição a sua missão de destruir. Então, olha o que eu vou te dizer. Há pessoas que têm a habilidade de controlar demônios. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Você lembra aquele texto da Bíblia que Jesus expulsou um demônio? E os fariseus o acusaram, acusou ele que ele expulsava demônios por Beuzebú. Beuzebú ou Baal. É o Baal, o príncipe, o deus das moscas. Quando Jesus foi acusado de expulsar demônio por Baal, Zebú, ou Beuzebú, ele sai de dentro daquela casa, sobe em uma pedra um pouco mais elevada. Jesus, veja bem, Jesus é acusado de expulsar demônio por espírito, pelo príncipe dos demônios, Baal, Zebú. Jesus sobe em cima de uma pedra e olha o que ele diz, a rainha do sul veio para ver Salomão e eis aqui alguém maior que Salomão. Olha, nada com coisa nenhuma, galho com bulgalho. Você nunca perguntou por que Jesus falou isso? Bom, eu perguntei e eu fui atrás. O texto, você está procurando o texto aí? Eu fui atrás. Quando eu fui atrás, eu fui estudar todo o livro de primeiro reis, em primeiro crônicas, para ver por que Jesus citou Salomão naquela hora que ele expulsou um demônio. Os irmãos querem ouvir isso? Vocês querem ouvir isso? Isso está registrado em todo o livro de primeiro crônicas. Presta atenção. Salomão, ele reinou por 40 anos, igual Gideão. 20 anos, ele foi um rei poderosíssimo. Um rei cheio de Deus. Poucos reis tiveram tanta intimidade com Deus igual Salomão. Salomão teve tanta autoridade, tanta intimidade, que quando a glória de Deus desceu, os sacerdotes não podiam ficar em pé. Deus falou com Salomão pessoalmente três vezes. Olha que rei poderoso. O problema é que Salomão recebe a visita da rainha de Sabá. Uma rainha pagã, uma bruxa. Literalmente isso, uma bruxa. A história que Salomão teve mil mulheres se passa após aí. Até então não tinha. A rainha de Sabá veio ver Salomão, o poder, as glórias de Salomão. e olha o que a Bíblia diz. Ela revelou os segredos do coração de Salomão para Salomão. Adivinha. Ela teve o espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que aquilo deixou Salomão em conflito. Ele nem conseguia dormir. Como que aquela mulher por tal poder revelou os seus segredos que só ele sabia? Resultado. A Bíblia diz que a mulher era muito linda, uma bruxa, Salomão dorme com a mulher. E ali ele recebe um espírito. Depois que Salomão dorme com a rainha de Sabá começam os 20 anos de decadência da vida de Salomão. Então foram 20 anos que ele era um rei ungido. Os últimos 20 anos da sua vida termina a Bíblia dizendo que ele morre velho e feiticeiro. Salomão saía na cidade gritando como louco. Ele se disfarçava de mendigo para ficar visitando os cemitérios e a cidade. Igual o gadareno. Mas pastor é o Salomão que o povo faz tem tempo Salomão que exploda. Está lá na Bíblia, é só ler. Falei, que se exploda. Esses dias eu falei isso, teve gente que foi lá e não falou. Olha o que o pastor falou. O cara ouviu rápido e parecia outra coisa. Falei, que se exploda. Está na Bíblia que Salomão se tornou bruxo, feiticeiro. Ele construiu, ele tinha construído o templo do Senhor enorme e agora ele construiu a casa dele depois disso maior que o templo e ele pôs dentro do templo do Senhor altares a demônios. Moloque, quemos. E o Deus que Salomão mais amava era Astarote, a famosa rainha dos céus. Moloque, quemos, Beuzebú, Asmodeus, eram os deuses que Salomão cultuava. Esse povo não lê Bíblia, não? Ah, mas Salomão foi para o inferno? Aí você vai perguntar para quem tem poder para decidir quem vai para o inferno. Essa parte não é comigo. Eu estou dizendo que a Bíblia em nenhum momento mostra que Salomão foi ou não salvo. Fica algo por alto. Então eu, onde a Bíblia se cala, eu me calo. O que nós temos na Bíblia é isso. Salomão se tornou um príncipe de demônios. E agora ele estigou toda a nação de Israel a adorar aqueles anjos caídos. Astarote, Quemos, Moloque, Beuzebú. Em meu livro Anjo Caído, você vai pegar ali em detalhes os deuses pagãos que Salomão e a nação de Israel adorava. E você vai ficar impressionado com isso. O povo de Israel, para você ter uma ideia, quando a Bíblia quando a Bíblia quando a Bíblia sagrada nos mostra o povo de Israel numa adoração em altíssimo nível a Astarote, quando é proibido e quebram-se os altares de demônios, de anjos caídos e deuses pagãos dentro de Israel, o povo de Israel reclama. Porque o Deus que as mulheres amavam era Astarote. Irmão, vocês acreditam que aquela nação que Deus tirou do Egito pegava seus filhos e jogavam para Moloque vivos, queimavam vivos? Por que a ira de Deus vem sempre com Israel? Porque eles eram todos bruxos. Poucos reis de Israel não foram bruxos, feiticeiros, adoradores de demônios. Aí você vê, o que é que virou o reino de Salomão? Vem lá seu filho Jeroboão. Um pior que o pai dele. Deus rasga o reino e dá onze reinos para Jeroboão e deixa Jeroboão só com a tribo de Judá por causa de Davi. Significa por causa da aliança que deveria chegar em Jesus. só por isso. Veja que Deus se ira tão severamente com a nação de Israel por causa dessa idolatria, esse culto a demônios em altíssimo grau. Ora, senhores, Saúl, Saúl tinha pitonizas, Saúl tinha feiticeiras que ele consultava escondido. Quem não conhece a história de Acabe e Jezabel? Quem não conhece a história da maioria dos reis de Israel que cultuavam demônios e viravam as costas para Deus. A história de Jeremias mostra isso. Jeremias é jogado num poço. Deus nunca quis tirar a nação do povo. Jeremias vem e fala arrependa, Deus é bondoso, quebra os seus altares de demônios. Inclusive, ele entrou no templo de Jeroboão chutando e quebrando os altares, aí ele é jogado no poço. E sabe o que me espanta? É que de Salomão vem todo o esoterismo do mundo. A maçonaria se espelha em Salomão, a cabala se espelha em Salomão, pastores se espelham em Salomão. Salomão é tido como o grande sábio do Oriente. mas não é quando ele era crente não, viu? É no momento dele de bruxismo e infelizmente. Você já viu como é que uma loja maçônica é parecida com muitas igrejas? Eu e com o templo de Salomão porque ele é o grande arquiteto. Então, essa semana eu estava pregando em uma igreja e um dos pastores que estava ali era maçom. Declarado. declarado. Ele teve a audácia, ele não tinha lido meu livro ainda, de me perguntar por que que os alguns pastores falam tanto mal de maçonaria se maçonaria não é uma religião, é uma filosofia. Pois bem, satanismo também é considerado filosofia. Aí eu comecei a detalhar para ele o que é maçonaria, qual é o Deus que é adorado na maçonaria, que é gadu, qual é o ídolo que é cultuado depois do vigésimo terceiro grau, Baphomet. A partir do vigésimo terceiro grau, Lúcifer é declaradamente um anjo protetor de luz. Já nem toca mais o nome de Jesus, eles tocam no início. Então, esses costumes, adorando gadu, adorando Baphomet, o bode, etc., vem lá dos costumes pitorescos, ridículos, dos anos demoníacos que Salomão foi um bruxo dentro de Israel. E a cultura judaica conta o seguinte, dentro do Talmud, que Salomão tinha um costume de fazer exorcismos de demônios. Isso não está na nossa Bíblia, isso está no Talmud, é os escriturários rabínicos. mas isso é possível, porque Jesus agora é acusado de expulsar demônio igual Salomão. Põe na tela, Mateus, Mateus 12, 42. Jesus recebe a acusação, não, ele expulsa demônio igual o príncipe dos demônios, ele controla, 12, Mateus 12, não, não, aqui, presta atenção, antes, Jesus expulsa um demônio, e volta antes do texto que eles acusam Jesus, 24, verso 24, eles acusam Jesus, mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Baal, Baalzebu, Beuzebu, o príncipe dos demônios que ele expulsa demônios, isso é questão falando assim, não, o que Jesus está fazendo? Salomão fazia, aí Jesus, sabendo daquela ligação que eles estavam ligando a ele, põe no verso, mas Jesus conhecendo seus pensamentos lhe disse, olha o que que ele está dizendo, todo o reino dividido contra si está arruinado, toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsiste, ele está falando, eu não posso precisar de um demônio, continua, verso, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como estão subsistirá o seu reino? Ok, agora vamos no versículo 44, por favor, 44, 42, por gentileza, aí Jesus agora entendendo, compreendendo o intento do coração deles, sondando o coração deles, ele percebeu que eles estavam falando que Jesus usava a magia de Salomão para controlar demônios, é o que faz aí os guias, os iansans, os baluaês, já viu aquele negócio? O cara vai na macumba para desfazer macumba, ah, vou lá desfazer um não sei o que, aí os iansans, os baluaês, o que eles fazem? Eles controlam os espíritos, eles conseguiram por meios esotéricos dominar esses eixus para entrar e sair de quem quer que ele seja, esse é um guia, chamado guia, o iansan, o baluaê e etc. Aí Jesus sabendo que ele era acusado de controlar demônio, não de libertar pessoas, porque libertar pessoas é uma coisa, controlar demônio é outra, então, olha, olha, sai, espírito maligno, eu não assisto muito essas coisas, mas eu assisti um episódio da série Supernatural do Sam e do Jim, o cara que escreveu aquela série, ele andou lendo a Bíblia, e tem um episódio que tem um pastor, alguém já assistiu isso? na cara você não tem vergonha, não é Mateus? Tem um episódio que tem um pastor que cura as pessoas, e eu acho que é o Sam ou o Jim que tem poucos dias para morrer, e eles vão lá numa tenda, um pastor que cura todo mundo, aí aquele pastor vai e põe a mão na cabeça do Sam, do Jim, não sei, é o certo, e tira o câncer dele, e o cara é curado, e ele vê paralítico andando, gente sendo curada, mas tem um dos irmãos que é sensitivo, ele tem visões, e ele de repente por um lapso de visão, ele vê que quando o pastor põe a mão na cabeça da pessoa, tem um demônio por detrás daquele pastor, que dá aquela pessoa que ia morrer vida que ele tirou de outro, gente, isso é bíblico, no episódio, nessa série, nesse episódio, eles passam a série inteira fazendo isso, porque a hora que o pastor vai curar alguém, o demônio vai lá e tira a vida de alguém e dá pra aquele que é curou, e depois que aquele foi curado, ele tira daquele pra dar pro outro, fica trocando, o diabo não cura ninguém, tem gente que vai lá pra ser curado no espiritismo, não sei o que, ele põe mais demônio lá dentro, a bíblia diz que o anticristo vai vir com toda sorte de poder, sinais e maravilhas de engano, então não é sinais de verdade, é aparentemente um sinais, aí Jesus diz assim, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, ó, não tem nada a ver, ele foi acusado de expulsar demônicos e agora está aqui alguém maior que Salomão, sabe o que Jesus está falando? Eu não estou aqui pra fazer exorcismo simplesmente, eu estou aqui pra trazer libertação, se o filho do homem vos libertar verdadeiramente sereis livres, Salomão é conhecido na Bíblia como o rei mais místico que tem, poucos reis tiveram poder místico, Davi era um profeta, Salomão era místico, e nós sabemos como isso funciona, eu vou falar aqui bem rapidinho como que esses demônios entram nas pessoas, o que leva uma pessoa um a ter três mil demônios, um a ter seis mil demônios, tem demônio que tem, tem gente que tem cinco mil demônios no corpo dele, olha, olha, manifestando, presta atenção, primeiro motivo porque os demônios entram nas pessoas, o que eu vou te dizer é pesquisa bíblica e está na Bíblia, pastor, demônio entra em crente? não devia, mas a experiência mostra que tem entrado, infelizmente, a gente expulsa demônio de crente, a gente expulsa crente de demônio, sai do diabo em nome de Jesus, primeiro, primeiro, ver como os demônios entram nas pessoas, primeiro motivo, os demônios entram por meio de rebelião, primeiro Samuel 16, 14 diz, o espírito do Senhor se retirou de Saúl e o espírito maligno entrou em Saúl, ok? Por que que o espírito maligno entrou em Saúl? Primeiro Samuel 15, 23 diz assim, porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria e a arrogância é idolatria, você viu? Orgulho é feitiçaria, arrogância é idolatria, então um rebelde diz aqui, porque rejeitou a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei, olha, por que que um demônio entrou em Saúl? Porque ele foi rebelde, agora nós podemos observar aqui que Saúl cometeu dois graves erros no capítulo 16, e por isso um demônio entrou, primeiro, ele foi rebelde, segundo, ele foi arrogante, então irmão, rebeldia não é só com pastor, rebeldia é com pai, rebeldia é com professor, rebeldia é com autoridade, rebeldia é feitiçaria, por que? Todo rebelde é feiticeiro, porque ele, o que que o rebelde faz? Ele tem que enfeitiçar a cabeça das pessoas que estão ouvindo ele, vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Então ele enfeitiça a cabeça das pessoas que estão junto com ele, por isso que rebelião é feitiçaria. Segundo lugar, os demônios entram por meio de sexo ilícito e anormal. Eu me referi a sexo ilícito e sexo anormal para separar casados e solteiros, porque demônio também entra por meio de sexo anormal no casamento, em casais, em gente casada. Eu não preciso listar aqui sexo anormal, não preciso chegar a esse ponto, não é? Mas pessoal, o que é um sexo anormal? Qualquer sexo que a Bíblia não permite e não está listado na Bíblia. E demônios entram por meio de sexo ilícito ou sexo anormal contrário à natureza. Romanos 1, verso 27 e 28 diz assim, por essa razão Deus os entregou às paixões carnais, porque até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de desejo sensual homens com homens. Eita, Bíblia homofóbica. Hebreus 13, no verso 4, na parte B, diz assim, esse é bom pôr na tela, Hebreus 13, verso 4, Deus julgará os imorais e os adúlteros. adúltero, sexo antes do casamento traz demônio. Começou errado, vai dar errado. Se você tem namorada, você tem namorada ou está noiva e faz sexo, há tempo de consertar. Peça perdão um para o outro, porque essa menina ela é noiva de Cristo, ela é esposinha de Jesus, você está bulando uma mulher ainda que não é sua. Ninguém vai falar nada não. Dá glória a Deus. Ninguém quer dar glória a Deus na hora dessa. Mas hoje em dia está assim, quando você fala alguma coisa na Bíblia que as pessoas não concordam, religiosidade, legalismo, a plantar batata com esse ditado seu. Tudo que você vai mostrar na Bíblia que a pessoa não... Quando a gente não consegue mudar de vida, a gente muda de teologia, você sabia? É assim que funciona hoje. Quando a pessoa não consegue seguir a Bíblia, você muda o jeito de crer. Mas, filho, você está lendo o que? Gibi? Mangá? Olha o que a Bíblia diz. Hebreus 13, verso 4. Vamos lá. Bem alto. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adultos. eles veem a diferença. Imoral é uma coisa, adultério é outra. Imoral é o sexo ilícito. Sexo antes do casamento e adultério é sexo fora do casamento. Imoral também é o cara casado que quer fazer sexo. Irmão, isso aqui não é brincadeira. O reino espiritual está aí. As pessoas estão escravas e os crentes estão brincando, assistindo coisas que trazem demônios para dentro da sua casa. Você sabe, a minha esposa não deixa eu ler nem alguns livros dentro de casa que eu leio de tudo. Não deixa eu assistir nem documentário assim, mas por favor, aqui dentro não. Faz isso no hotel, eu falei, bonito, eu sozinho no hotel, olha que o bicho aparecer para mim, você já está acostumado, então vai lá. mas tem gente que é novela, é filme, tem gente que é apaixonada em filme de terror. Aí depois o capeta entra na vida dele, ele não sabe por quê. Irmão, eu assisti um filme uma vez, aquele exorcismo, gente, aquele bicho faz assim com a cabeça, e, gente, eu fiquei duas semanas sem dormir, e Fred Kruger, meu Deus, gente, Fred Kruger, quero ver um crente dormir depois que assistir Fred Kruger. Ô, querendo ver, assistir Fred Kruger, vai dormir igual um anjinho, ah, dorme. Irmão, são portais, de modo geral, eu afirmo a você, olha, Judas 1, verso 7, vamos ler todos? De modos semelhantes a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais. Esses que fazem isso estão o quê? Estando sob castigo do fogo eterno, servem de exemplo. Bom, são palavras do Novo Testamento. Essas coisas não estão em caixinha de promessa, viu? Você só acha quando o pastor é corajoso de falar, porque essas coisas espantam os outros. Ainda assim, a Bíblia demônios entram por rebelião, sexo e entra mesmo. Entra, entra por sexo. No caso de Salomão, ele fez sexo com a rainha, depois arrumou mais mil mulheres. O problema não é ter mil mulheres, o problema é ter mil sogras. Tu já imaginou mil sogras? Você até é besta, ele já teve o castigo dele em vida. Você vê que o camarada recebeu no corpo dele um demônio. Ei, meu irmão, quer um conselho desse pastor aqui? Preserve a sua vida espiritual. se você acha que você fez alguma coisa antinatural, anticristão, antibíblico, se arrependa. Faça a coisa direitinho. Deus te deu uma mulher. Faz o que você quiser dela, com o consentimento dela, contanto que seja bíblico. O resto, ninguém tem nada a ver com isso. Se não for bíblico, também não reclame depois. também não vou falar do que se trata porque aqui não é um encontro de casal, hoje não. Mas nós vamos fazer um desse. Para rasgar o verbo assim, menino. Porque o povo também fica boiando, às vezes não sabe. O que é antinatural? O que não é? Beijar na boca é antinatural. É. Só pode beijar na boca quando é solteiro, depois cai de moda. Nós queremos orar, agora. Nesse momento, nós vamos orar. Eu tenho 15 minutos para orar. E olha o que eu vou fazer. Sinceramente, uma igreja a toda a Bíblia. Concorda comigo? Concorda? Às vezes tem coisa na sua casa que não dá certo por práticas ou coisas bestas que você faz que não sabe. Pornografia. Por exemplo, nunca preguei sobre pornografia aqui e vou pregar um dia. Toda pornografia tem uma ligação muito próxima com o satanismo. Toda pornografia tem uma ligação muito próxima com o satanismo. pornografia deixa a casa desguarnecida. Numa casa que alguém, um líder da casa tem vício de pornografia, logo, logo, vai trazer um vício, um espírito terrível dentro da casa. Aquela mulher que é tudo certinho, arrumadinha, começa a ter desejos ou algumas coisas que nunca teve. o filho, a filha, quase todas as pessoas que eu atendi com a filha que é lésbica, com o filho que é gay ou com o filho que fez filho antes de casar, um dos cônjuges, eu consigo falar cônjuge, o Moro que não, um dos cônjuges tinha problemas com pornografia. Então você fala assim, mas eu faço sozinho. Não, querido. Você abre um portal dentro da sua casa quando você consulta pornografia. A sua casa não tem teto. Há demônios específicos. Bom, no meu livro, no meu livro Anjo Caído, tem um capítulo que eu falo só disso, de satanismo e pornografia. Na Bíblia de Satanás, são três seitas de satanismo. Três. Em todas as três, seguindo os dez mandamentos satanistas. Uma delas, provoque sexo desenfreado. Outro deles, leve pornografia a todos. Agora vejam os senhores, pornografia é gratuito. Antigamente, para você conseguir pornografia, você tinha que ir numa banca e com dois. Eu sei porque eu já fiz isso com meu irmão. Enquanto um disfarçava lá, você catava a revistinha e põe e saia correndo. Enquanto você olhava que o negócio é preto e branco, era preto e branco. Era difícil um aluno, alguém ter pornografia. Olha, eu fui iniciado na pornografia quando eu tinha 13 anos de idade. A menina, uns 28 anos, trabalhava num salão. Mas que diacho é isso? Você quer me matar do coração? A menina tinha uns 20 e poucos anos, todo dia ela levava revistinha de pornografia para eu ver. Com qual a intenção? É usada pelo diabo. Tinha 13 anos de idade. Essa menina era um demônio. Então ela levava aquilo, mostrava para mim, para o meu irmão, minha mãe tinha uma amiga tão depravada que eu morava com a minha avó e ia visitar eles. Porque ela chegava em casa, às vezes minha mãe não estava, ela ficava ali, ela tirava os peitos e mostrava para a gente e fazia assim. Demônio puro iniciou a gente nisso. Foi difícil se libertar. O teto não tem teto. É como se um demônio entrasse na sua cabeça. Você ficasse descontrolado por causa de pornografia. Porque o campo dos prazeres dentro do cérebro que libera dopamina é o mesmo campo dos prazeres, a mesma química que alguém libera quando usa maconha, cocaína. Você sabia? Pornografia é considerada hoje uma droga mais forte que cocaína, maconha e crack. é uma droga de fato. Porque o que é droga? É aquilo que libera no campo dos prazeres a dopamina. E a pornografia ela vai direto no campo dos prazeres no cérebro liberando dopamina. Fazendo você ficar dependente químico. Químico, qual é a química? Química da dopamina. Então posso dizer uma coisa? Não deixa o diabo destruir você, não. Não deixa o diabo acabar com a sua vida porque às vezes você pensa que demônio é só aquele que a gente expulsa aqui. Irmãos, eu fui pregar numa igreja, ainda não fiz isso aqui, ainda não. Ainda não tive a hora, mas vou fazer. Eu prego em muitos congressos de homens por causa disso. Tem congressos de casais que eu e minha esposa ministramos juntos como se vê livre da pornografia e a mulher como perdoar quando o marido confessa. A minha esposa vem e dá a palestra. Eu preguei num congresso que tinha 5 mil homens e eu falei quem aqui é viciado em pornografia vem à frente. 90% vieram à frente. É assustador. E esse espírito ele vai sendo liberado dentro de casa para a filha ou para o filho. Você não vê, mas é uma porta que você abriu. Nem é brecha. É uma porta gigante que você abriu. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar contra isso. Procurar a libertação. Tem alguns irmãos aqui que tem me procurado. E nós estamos orando com eles, orando juntos. eu estou gostando de ver. Porque você não vai vencer pornografia sozinho. Não vai. Então você não gosta, então você tem que pedir ajuda. Sozinho esquece. E o pior do diabo é ele vir depois e dizer que lixo, de imagem e semelhança de Deus que você é, que nojo. Ele vem depois e usa a culpa, a condenação. E condenação mata. Vamos orar agora. Fique em pé. Tchau, tchau.